o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse cabelo ainda não tá disponível beleza e vai ficar disponível em breve aqui é o cabelo aqui ó deixa eu colocar aqui ó ó lá como que é o cabelo aí ó beleza ele não tá disponível beleza vai ficar disponível em breve com mil cópias galera para pegar esse cabelo galera é aqui no mapa que eu vou estar mostrando para vocês certo se vocês quiser ter a chance de estar pegando esse cabelo recomendo você está entrando agora tá formando lá beleza começa a falar bastante ponto tem vários itens lá galera vai chegar muito mais itens lá nesse mapa beleza galera primeiro vou tá agradecendo pessoal eu já vou tá falando para vocês muito obrigado a todos pelo like aí galera quem deixou o like aí valeu mesmo like é de graça agradecer a gente botar aqui muito obrigado mesmo agora galera quer ganhar Roblox de graça na faça só assistindo minhas lives se inscreve no meu canal secundário galera descrição desse vídeo e meu canal secundário vai lá que tem um vídeo explicando como que faz você tá ganhando Roblox só se nas lives e os vídeos estrela beleza ó galera para pegar esse cabelo vai ser aqui nesse mapa aqui é com ponto galera que pega os itens lá beleza ele não chegou ainda mais recomendo se vocês quiser ter a chance se você tá ganhando esse item vim aqui no mapa formar a ponta ver eu tô com cento e poucos mil aí e de vez em quando sai os códigos aqui também quando o céu os códigos eu trago para vocês já usei dois código que foi 31 de 40 olha essas bolinhas que você clica ganhar ponto como que funciona aqui galera ó ó tá vendo aqui é o seguinte você vai apertar aqui dançar e aí você vai ter que dançar 20 minutos para ganhar 5k de ponto se você se mexer é zeta você não ganha então você tem que apertar aqui dançar e ficar parado tá vendo aqui que eu tô ganhando aqui ó a cada esquecei segundo um um ponto porque eu peguei o pet aqui sempre que você entrar vem aqui pega os pontos que eu peguei cinco mil peguei aqui esse peixe depois peguei mais 10 mil aqui aqui vai ter um buch também depois vai ter aqui mais um 10 mil 20 mil e quando o sétimo disso vai ganhar mais um pet secreta aí ó beleza então sempre que você entrar pega ali e aqui tem a roleta também galera que você está rodando ela pode estar ganhando aqui ó pontos aqui ó é você pode estar ganhando pet e limitado se cair nesse aqui é o limitado seguinte também é de vou rodar aqui só para mostrar para vocês como funciona então galera é isso a cada cinco mil você pode estar ganhando aí tá vendo 10 50. Beleza recomendo você está formando aqui mas tem muitos itens aqui se você não pegou tanto dito que tem aqui galera ó beleza tem vários itens aqui ó que você pode estar pegando aqui você pode estar pegando aqui na roleta também galera ó pode estar pegando aqui tem dois aqui na roleta tem outros ali beleza então é isso galera vídeozinho rápido é só falar para vocês aqui vai chegar um novo novo item aqui já tem três itens confirmado para esse mapa já é duas bolsas lá e agora esse cabelo aí e ainda tem muitos itens aqui galera então recomendo você está formando e se sair algum código eu sempre estou trazendo para vocês lá na comunidade Beleza agora então é isso todos os links desse são do vídeo qualquer novidade sobre esse cabelo ou os outros itens quando ele chegar eu trago para vocês aqui mas já estou trazendo antes para quem tiver interesse de pegar esses aí já vim que começar a vai formar bastante ponto para você está garantindo os itens aí quando chegar os novos e você não pegou nenhum desse aqui você tem a chance de estar pegando aí juntando os pontos aqui trocando na lojinha aqui beleza galera então é isso todos os links descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau